Olha só gente, o Centro de Referência Especializado na Assistência Social realizou ontem à noite, na Feira Central, uma mobilização com as famílias para falar sobre a questão da agressão infantil. O Israel Espíndola tem as informações pra gente. No dia 4 de junho é celebrado o Dia Internacional de Combate à Agressão Infantil. Aqui em Três Lagoas, o CREAS realizou uma mobilização na Feira Central para chamar a atenção das famílias. Sobre este assunto eu converso agora com a psicóloga Itacleia Nascimento. Como foi essa mobilização? A mobilização aconteceu na Feira Central, onde as pessoas que ali circulavam foram convidadas a colocarem as suas mãos numa porção de tinta e depois fixarem um mural que foi construído, especialmente para que essas marcas de mãos ficassem neste mural. E isso demonstra o quanto que as agressões praticadas contra crianças e adolescentes são marcas que ficam para toda a vida. Assim como a tinta não é removível, as marcas também não são e elas trazem prejuízos a longo prazo e também a curto prazo. Agora Itacleia, a agressão infantil são dados alarmantes, principalmente aqui em Três Lagoas? Aqui em Três Lagoas, a agressão contra crianças e adolescentes é a quarta maior violência a ser trazida para o CREAS, para atendimento no CREAS. Cerca de 50 crianças são agredidas por ano aqui no nosso município e geralmente essas informações chegam pelo Disque 100. Agora muitas das agressões também acabam sendo omitidas pelas famílias, já que ninguém vai querer alarmar um problema tão sério como esse. Então, como eu disse, a forma de maior acesso à questão da agressão contra crianças que é notificado no CREAS, vem do Disque 100, ou seja, pessoas que fazem ligações anônimas para esse setor e então é distribuído para as regiões, cidades, onde o endereço foi referenciado. Eita Cleia, há uma diferença muito grande na questão de educar e bater para a agressão. Sim, bater nunca é um tipo ou uma forma de educar, porque toda vez que você bate numa criança ou num adolescente, você está ensinando para ele que a agressão é a forma mais eficaz de você combater outra agressão. Ou seja, é melhor ainda conversar e mostrar o caminho certo para essa criança aprender que no futuro a violência não traz nada. Sim, até porque nós, enquanto adultos, nós não gostamos de apanhar. Não gostamos que as pessoas relem em nós ou sermos atendidos de forma agressiva. As crianças, como seres que estão em desenvolvimento, elas precisam aprender que a forma correta de lidar com as dificuldades, com os problemas, é na base do diálogo. Então, quando os pais ou responsáveis, professores, cuidadores, eles ensinam a criança que o diálogo é o meio mais favorável, com certeza elas vão criar confiança nesses adultos, até mesmo para relatar qualquer tipo de violência que ela esteja sofrendo, seja no âmbito familiar, seja no âmbito escolar ou no contexto geral da sociedade. Tá certo, muito obrigado pela informação, ressaltando que o telefone para o Disque Denúncia é o Disque 100.